Petrobras anuncia aumento de R$ 0,21 por litro da gasolina. A estatal anunciou que o reajuste nos preços da gasolina e do diesel vai começar a partir desta terceira-feira, 26 de outubro. Assista agora em Últimas Notícias. A Petrobras divulgou que vai haver o ajuste de preços de gasolina e diesel para distribuidoras a partir desta terceira-feira, 26 de outubro, de acordo com a estatal, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, um reajuste médio de R$ 0,21 por litro. Já na bomba, a parcela do preço do combustível, que é definido pela Petrobras, vai ser de R$ 2,33 por litro, uma variação de R$ 0,15 por litro. O presidente também falou sobre o ICMS, imposto que incide sobre os combustíveis. De acordo com Bolsonaro, há uma busca junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, de mostrar na bomba o real valor do imposto. O que estamos tentando fazer junto com o STF é botar em real o valor do ICMS cobrado no seu estado. Para as pessoas que forem abastecer o carro vê, que custa R$ 2,10 o preço da refinaria, e tanto é do governador. É isso que nós precisamos, disse. A privatização da Petrobras entrou no radar também do presidente. É uma complicação enorme, ainda mais quando se fala em combustível. Se tirar do monopólio do Estado, e dar para uma pessoa, fica a mesma coisa ou pior, falou. Bolsonaro também criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao dizer que a estatal era uma empresa voltada para a corrupção. Se uma das refinarias prometidas pelo Lula estivessem prontas, a gente não teria esse problema tão grave, ressaltou. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.